Oi meninas e meninos, bom, vídeo de hoje vamos experimentar recebidinhos da Shein que chegaram aqui em casa Já vou adiantando que tá tudo aqui na descrição, o link de todas as peças pra caso vocês se interessem e tudo mais E tem um cupom de desconto também que eu vou deixar aí na tela pra vocês Já vou dizendo que nesse pedido aqui gente, eu fui taxada, eu paguei acho que 220 e pouquinhos reais de taxa Fiquei muito revoltada, eu vou ver se eu consigo fazer a Shein me reembolsar né Porque dizem que eles reembolsam pelo menos 50% da taxa Primeira peça que temos aqui gente, um croppedzinho olha, que tá escrito feelings, que é tipo sentimentos, vibes e afins E assim, eu pedi nessa cor aqui que é esse meio beijezinho sabe Eu pedi acho que no tamanho XS, no tamanho XS, que é equivalente ao PP Eu achei a qualidade boa, eu pensei que fosse ser um pouquinho mais grossinha Mas eu acho que ela não vai ficar transparente não, vou experimentar aí pra vocês verem como que vai ficar Gostei bastante de uma cor bem diferentona, não tem nenhuma blusa dessa cor Não curti muito porque eu achei ela muito transparente Tipo, eu tentei colocar um sutiã por baixo, o sutiã ficou super aparecendo E achei ela muito transparente aqui sabe, então acho que é mais pra uma foto mesmo O caimento dela não é tão bonito Acho que eu usaria ela, tipo meio que dobrando ela pra dentro assim Pra ela ficar tipo um croppedzinho A qualidade não é aquela coisa né, aquela blusa grossa É bem transparente até porque também ela é bem clarinha Mas dá pra fazer um close, dá pra fazer uma foto Segunda peça gente, essa aqui eu tava muito ansiosa pra chegar Porque eu não sabia se ia acabar em mim ou não Esse aqui é o tamanho XS também Que é tipo um vestidinho, olha, deixa eu mostrar pra vocês Assim mostrando não vai dar pra entender Mas ele é um vestido assim Que ele não é pra pegar desde aqui de cima Ele é pra pegar tipo abaixo do peito sabe, com alguma blusa por baixo Até pensei em colocar ele com essa blusa aqui Mas acho que não vai combinar É melhor com uma blusa branca Espero que ele dê em mim e ele ia de amarrar em cima Então acho que vai ficar certinho Espero que ele fique acenturadinho e deixe com um corpinho bonito né E eu amei gente, tô apaixonada Olha só, eu achei que ficou muito lindo Desenhou muito o corpo, ficou maravilhoso Talvez eu não usaria com essa blusa aqui Eu prefiro usar com uma blusa branca Mas foi só pra poder experimentar mesmo Eu acho que eu amarrei meio errado gente Eu acho que é mais embaixo aqui Mas é que eu amarrei com pressa Depois eu olho na foto direitinho Pra ficar igual Mas eu gostei demais, achei super estiloso Super diferentão E agora no outono né Vai ficar tudo Próxima peça, eu acho que essa aqui é uma calça E era a calça que eu tava mais ansiosa pra chegar Tô pedindo um tamanho menor ainda Que é o XXS Que é como se fosse 3x o P Eu fiquei com medo gente Porque as calças da Shein são pra pessoas muito altas Sabe, só pra muito embaixo Eu entendo que, ah, é melhor sobrar embaixo E tirar do que se a pessoa for alta Faltar peça Mas eu tenho esse problema Porque eu sou muito baixinha Então eu peguei essa aqui Que é bem menor, olha Bem largona Tem esses rasgos Eu tava louca por essa calça Porque eu só tô com uma calça preta bonita E essa calça preta minha já tá Mandeadona já Porque eu já usei umas 300 mil vezes E eu não tinha nenhuma que fosse assim De denim né Que eu acho que é tipo Jeanzinho E eu amei, espero que deem em mim A câmera da pessoa que descarregou A querida Então eu vou mostrar aqui Com o celular mesmo Olha só como é que ficou a calça Gente Ela é muito linda E ainda bem que eu acertei o tamanho Tá vendo Porque ela ficou certinha aqui na cintura Mesmo sendo XXS E aqui embaixo Ela ainda sobrou um pouquinho Tá vendo Mas se eu colocar um tênizinho Tenho certeza que já não vai sobrar Ou qualquer coisa É só levar na costureira também Que é só tirar um, dois dedinhos E olha gente Ela tem esses rasgos aqui Maravilhosa É exatamente no estilo de calça Que eu tava querendo Tô apaixonada gente Sério Próxima peça Vamos abrir Essa aqui eu acho que é um conjuntinho de pijamas Eu já pedi um pijama da Shein No último vídeo Eu mostrei pra vocês Porque eu achei muito confortável E esse kit aqui eu achei que tava valendo muito a pena Porque veio um monte de coisa Um shortinho Que assim né É bem curtinho Olha Gente do céu É bem curtinho Mas é desse materialzinho meio de setim Que é muito confortável pra dormir Eu peguei no tamanho S tá Esse kit E aí veio também Isso aqui que é O lacinho Pra poder colocar no roupão Olha Veio esse roupão aqui Super chique Gente Se eu colocar esse aqui pra dormir Eu vou me sentir a própria milionária Entendeu Olha isso cara Não sério Amei demais Aí veio também Um top Olha Esse top aqui Que é tipo um sutiãzinho Bem confortável pra dormir Eu creio que eu não vou usar muito isso aqui Porque eu gosto de dormir de sutiã Porque senão fica doendo meu peito Mas ele é bem transparentão E esse aqui que é o que? É uma calcinha Gente Achei essa calcinha bem grande Parece uma calçola de vó Mas Fazer o que? É porque eu acho que Lá eles não tem muito essa cultura de fio dental Que a gente tem aqui no Brasil Próxima peça Essa aqui eu não lembro real O que que é Gente É um vestido É um vestido que eu pedi Que assim Eu espero que ele fique bom em mim Eu pedi ele em tamanho XS Tentando entender como é que ele funciona Mas eu acho que ele é assim A parte de cima Tá vendo? As de mão comprida Aí ele vem com uma fenda na barriga E embaixo é uma saia Que tem uma fenda aqui do lado Eu espero que dê certo Que fique bonito no meu corpo Kylie Jenner Ai que Kardashian Me encontrem Porque eu sou uma Kardashian Jenner perdida Olha isso Gente do céu Que vestido é esse? Minha autoestima com isso aqui Minha filha Fui lá em cima Vou mostrar no espelho Porque dá pra ver melhor Gente do céu Eu tô me sentindo uma Kardashian Meu Deus Que malemolência Eu amei Sério Minha favorita até agora De todos os da vida Eu tô apaixonada Tô apaixonada nisso aqui E eu não sei que ocasião Que eu usaria esse vestido Né gente Mas peguei Só pra fazer um biscoito Lá por isso É só pra fazer uma foto Inclusive me segue lá Que é a roupa Bem na moda oficial Pra vocês verem Eu usando esses lookinhos Essas peças maravilhosas É um croppedzinho Olhando pra esse aqui Esse aqui eu peguei No tamanho XS Gente Eu sempre escolho XS P Mas o que acontece Eu sempre olho As avaliações da peça Tipo Eu vou lá no anúncio Ai eu desço E sempre tem algumas pessoas Que já compraram Mostrando foto e tal Daí eu vejo geralmente O peito da menina Se a menina às vezes Tipo Tem um pouco menos de peito que eu E aí pegou o XS Ficou apertadinho Ai eu pego o S Ou se a menina Que tem tipo Um peitão gigante Muito maior do que o meu Pegou o S Ai eu pego o XS O tecido dessa blusa É muito gostoso Muito gostoso mesmo Ela agora Pra esse outono Tenho certeza que eu vou usar muito Que é um croppedzinho De mão comprida Inclusive tô usando um hoje Olha Que é aberto atrás Não é da Shein Mas enfim Eu tô apaixonada Por esses cropped Nunca fui muito De usar blusas de mão comprida Sabe Porque eu nunca gostei Mas quando é croppedzinho Gente Eu acho tudo Coloquei o cropped Gente Gostei muito A menina É bem fininho Bem claro Não achei que ele marca tanto assim Eu tô sem sutiã Gostei bastante Achei ele super estiloso O tecido dele é bem gostosinho Tipo bem macio Não sei se dá pra vocês verem Mas ele é bem macio Amei gente Sério Dá pra você colocar mais curtinho Assim se você quiser Ou deixar ele longo mesmo Eu já prefiro nesse modelo Mais curtinho Então só dá uma puxadinha E fica tudo Essa pose aqui já saturou Não sei o que eu não tô fazendo Gente Já tô saturada E por último Mas não menos importante Esse vestido aqui Que eu escolhi Porque a Kylie Jenner Tem um igual Obviamente o dela Não é da Shane Né gente Eu não sei nem de que grife Que marca que é Mas eu queria fazer um vídeo Imitando a Kylie Jenner Me transformando nela Ou pelo menos tentando E aí eu escolhi Esse vestido aqui Ele é no tamanho XS também Que é um vestido igualzinho Ao que ela usou Vou deixar aí pra vocês A foto dela usando Olha E ele é assim gente Não experimentei ainda Não sei se vai ficar bom Mas ele tem um drapeadinho Aqui do lado Olha Que deve dar uma acenturada boa Achei o tecido bom sim Assim Não é tão de qualidade Mas não é tão transparente Eu pensei que fosse ser pior Até que foi Gente Esse vestido aqui Ficou tudo Vocês não tem noção Eu tô me sentindo A própria Kylie Jenner Meu Deus Vou mostrar pra vocês No espelho Pra vocês verem melhor É isso Olha como ele Gente Eu não tenho essa cintura aqui não Tá Eu não tenho não É o vestido que fez E olha só Como é que ele ficou atrás Eu só achei que ele ficou Um pouquinho larguinho Aqui nessa parte Tá vendo Mas nada muito grave Porque ele teria que estar Um pouquinho mais em cima aqui Porque ele é tipo Um peitinho aparecendo Assim por baixo Sabe É assim mesmo O estilo do vestido E eu tô apaixonada Sério Eu já tô louca pra fazer um vídeo Vocês vão assistir Não vão assistir O meu vídeo Emissão da Kylie Jenner Vocês vão assistir sim Ou se você ainda não é inscrito Aqui no canal Tu vai se inscrever agora Pra não perder esse vídeo E ativar a notificação E foram essas as peças Gente Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Deixa o like Se vocês querem mais vídeos Nesse estilo Se vocês querem vídeos De companhia de roupas Enfim Se inscreve aqui no canal Que a gente tá com uma meta De 2 milhões Estamos quase chegando lá Então bora A gente tá pra todo mundo Manda pros seus amigos Pra suas amigas Pra geral se inscrever E é isso gente Foi esse vídeo Um beijão pra vocês E tchau, tchau